É verdade que pessoas com deficiência podem viajar de graça pelo Brasil? Pessoas carentes com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostomia têm passe livre em viagens interestaduais, de ônibus, barco ou trem. Acesse o site do Ministério da Infraestrutura, baixe ou preencha cuidadosamente o formulário de solicitação. Envie cópia de documentos, comprovantes de endereço e o atestado ou relatório médico padrão passe livre para comprovar a deficiência. Caso o solicitante seja menor de idade e os pais não forem os responsáveis, encaminhar o termo de tutela ou curatela. Quando a pessoa com deficiência necessitar de acompanhante, conforme descrito em atestado ou relatório médico padrão passe livre, ele também tem direito a passagens gratuitas. Sua documentação também deve ser enviada no momento do cadastro. Se preferir, pode enviar todos os documentos pelos correios. Após receber a carteirinha, solicite a passagem até três horas antes da viagem, diretamente no guichê da empresa de transporte. São dois assentos reservados por ônibus. Quando não houver mais vagas, o usuário poderá marcar para outro dia e horário. O passe livre para pessoa com deficiência é válido por três anos e deve ser aceito por todas as empresas de transporte rodoviário. Se houver recusa do passe livre, denuncie na ANTT. Passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência é um direito.